Dê chocolate é quem faz o seu coração bater mais forte. A gente tá aqui na Cacau Show, gente, no Walmart, é isso mesmo. Horário estendido do Walmart, estacionamento pra você e dia dos namorados é na Cacau Show. Dá uma olhada na variedade de presentes para o seu amor. Kits especiais, você pode montar a sua cesta, olha que mimo essa cesta, com todo carinho pro seu amor. Tem muito mais opções, bombons especiais, delícias que só a Cacau Show sabe fazer. E eu destaco dois kits aqui pro dia dos namorados. Kit glamour, brilho no olhar, chocolates em forma de coração e ainda vem um anel com cristal eswarovski, interessante. Kit sexy, os bombons afrodisíacos, um guia com rituais, gel de massagem, sabor trufa comestível e tem as vendas masculina e feminina. E dá uma olhada porque tem muito mais pra você. E eu destaco rapidinho a grande promoção, seu dia mais show. Todo dia uma promoção diferente. Hoje, por exemplo, quarta-feira tem bombons a um preço especial, mas a sexta tem outra promoção na quinta, no sábado, no domingo. Enfim, venha você também pra Cacau Show. Aqui é o mundo do chocolate e aqui é onde você encontra o presente ideal pro seu amor.